Estamos conversando com o escritor e roteirista francês, Jean-Paul Delfino. Ele está na Feira do Livro falando sobre a série de nove romances La Suite Brésilienne, que conta 300 anos da história do Brasil. Tudo bem, Jean-Paul? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Você mora onde na França? Eu moro numa cidade pertinho de Marseille, no sul da França, que se chama Aix-en-Provence. E como é que surgiu, como é que nasceu o teu interesse pela cultura brasileira? Eu não sei. Só tenho uma pergunta pra você. Você já foi namorado? Você se lembra da primeira vez que você encontrou a pessoa que você estava perto de amar pela primeira vez? Um pouco. Um pouco. Eu me lembro. Então, se uma pessoa pergunta pra você por que você foi namorado dessa pessoa, a única coisa que você pode dizer é por quê. Não tem coisa inteligente pra dizer. Eu não sei. É uma evidência. Porque na minha família e na minha cidade não tinha ninguém que conhecia o Brasil. E os franceses não conhecem o Brasil. Pra mim foi uma história. Tudo começou com a música brasileira. Eu toco violão, toco bossa nova. E a primeira vez que ouviu o disco Guedes Gilberto, pra mim, foi uma revelação. Um avc artístico. E assim tudo começou. Fiz encontros maravilhosos com pessoas como Baden-Powell, Chico, Caetano, Betanha, Ana Raleão, Ronaldo Bosco. E todas essas pessoas que pouco a pouco me ajudarão a escrever meu primeiro livro sobre a música brasileira e a bossa nova. Bom, La Suite Brasileira são nove romances. É isso? São nove romances, sete mil páginas, mais ou menos. O que se chama uma obra monumental, que ninguém escreveu antes de mim, até os brasileiros. Mas pra mim foi uma coisa importante pra fazer, porque os franceses adoram o Brasil, mas eles desconhecem completamente a cultura brasileira. E, pois é, os brasileiros não conhecem super bem a cultura francesa. Então, é uma história de caminhos cruzados, de rios subterrâneos, que unem desde quatro séculos, mais ou menos, os dois países que são gemelos, a França e o Brasil. Bom, aqui está o último volume da série, né? Esse aqui. Fala um pouco sobre este livro, o último episódio. O último episódio é no fim do século XIX, e conta a transformação do Brasil, do Rio de Janeiro. De uma parte, tem um capítulo sobre o Brasil, o Rio de Janeiro, e tem a mesma coisa, mas sobre a França e Marseille. E cada vez estou cruzando os capítulos até o fim da história. Então, isso pra França é a chegada, mais ou menos, da anarquia, de uma nova classe social, operária, mas também o nascimento de movimentos artísticos. Depois, o Brasil é exatamente a mesma coisa, o renascimento de um Brasil que era colonial, depois que foi um Brasil de Dom Pedro II, grande namorador do Brasil, e depois da chegada da democracia, da república, é o novo Brasil que está nascendo. Bom, eu estou aqui com o seu mais recente livro, que está sendo lançado, né? Com grande sucesso na Europa. Que obra é essa? Os Pescadores de Estrelas, que agora vai ser lançado no Brasil no ano próximo, como Dois Rua Carioca, e também um livro sobre a Bossa Nova. Então, isso conta uma história um pouco maluca, em 1925, entre um grande poeta francês e suíço, que adorou o Brasil, que foi Blaise Sandars. Ele estava grande amigo de Tarsila de Amaral, de Pixinguinha, os Oito Batutos. Ele ajudou a fazer uma turnê do Pixinguinha em Paris. E, de outro lado, tinha um pianista, Eric Satie, que ele nunca viajou, e vai viajar graças à experiência do Blaise Sandars no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Rússia e tudo isso. Como é que você tem visto a Feira do Livro? Chegou quando em Porto Alegre? Eu cheguei ontem, mas eu acho que eu tenho já uma paixão pela essa terra que eu não conheço, mas eu tenho uma paixão para o Brasil, e cada vez que visito uma cidade que eu não conheço, é a energia do povo que me interessa. Então, anteontem, eu estava na França, na mais velha Feira do Livro, na França, que é a Feira de Brive, foi a edição 32. E aprendi ontem que hoje é a edição 62, é uma coisa incrível. Eu achava que a Feira do Livro mais velha era a francesa, mas não, é de Porto Alegre. Então, para mim, é uma felicidade de ver os jovens, de ver o povo inteiro, tentando de recuperar a literatura, tentar de não ter medo da literatura, mas de viver com a literatura. Essa Feira é muito, muito importante para o conhecimento da vida, que é o conhecimento da gente. Uma pessoa que não lê é uma pessoa que perde prazer, experiência e inteligência, pois. João Paulo, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura Volte sempre a Porto Alegre. Muito obrigado pra você, eu sou muito orgulhoso de ser aqui com você. Legal.